Uma notícia bastante triste, ainda mais eu que sou um defensor da natureza, um defensor da nossa flora e da nossa fauna. Olha isso aqui, gente, uma imagem de cortar o coração registrada pelos policiais aí, rodoviários federais, né, da PRF. Uma jaguatirica, já adulta, grande, né, foi encontrada hoje de manhã pelos policiais na BR-158. Infelizmente estava morta, foi atropelada. Os policiais então retiraram o animal do meio da via para evitar aí possíveis outros acidentes. Acionou também a Polícia Militar Ambiental, que é quem cuida dessa parte, dessa área, né. Infelizmente não temos informações sobre como aconteceu, que tipo de veículo que atropelou a jaguatirica. A gente até colocou esse blur aqui que a gente fala, que a gente borrou a imagem, perdão, porque infelizmente ela ficou muito machucada mesmo. Então, pela pancada, eu fazendo uma análise leiga, né, porque eu não sou especialista, muito provavelmente foi um veículo grande que tenha cometido esse atropelamento. A gente sabe que por causa do calor, queimadas em algumas regiões, os animais eles acabam cruzando as estradas, né, as rodovias sejam estaduais, federais, porque muitas vezes estão fugindo das queimadas, buscando por alimento. E a gente sabe também que onça, jaguatirica, esses animais percorrem grandes distâncias ao longo do dia, ao longo das semanas, né. Há uma estimativa, por exemplo, de uma onça, mas acredito que seja muito parecido com a jaguatirica também, há uma estimativa que uma onça, por exemplo, ela possa percorrer até 100 quilômetros em um dia. Há esse estudo, né. Então imagina, uma jaguatirica também deve percorrer uma distância muito alta, se ela achar necessidade disso, né, por exemplo, para procurar alimento, para fugir de possíveis predadores, fugir dos seres humanos, que nós também somos ameaça para esses animais, e logicamente também fugindo de queimadas, buscando por água, enfim, buscando por abrigo. Então há uma estimativa que, por exemplo, uma onça, como eu disse, repito, é uma estimativa de onça, mas que eu acredito que possa ser replicado parcialmente para uma jaguatirica, pode rodar até 100 quilômetros no dia, e aí não tem jeito. Como a gente sabe, muitos locais que deveriam ser preservados já são ocupados por grandes fazendas, por seres humanos, por estradas, por rodovias, e esses animais acabam cruzando. Mas é uma imagem muito triste de cortar o coração ver um animal desse bonito, né. O pessoal pode ter medo, eu também tenho medo, porque eu não sou bobo, né. Tenho medo de cruzar um bicho desse, mas eu acho muito bonito, e o lugar dele é na natureza, a gente tem que preservar a casa desses animais também.